Eu fui na Fena Arroz nesse sábado e eu gostei bastante do que eu vi lá, estava cheio de gente. O pessoal aproveitou para levar a família, né? Assim, não teve parque, né? Dessa vez. É sempre legal quando tem parque todo, mas para mim, claro, para o público adulto não fez falta, mas pelo que eu vi, para as crianças também não, porque as crianças subiam ali nos tratores e tinha as praças de alimentação ali, tinha as lancheirias e criança de barriga cheia não vai reclamar, sabe? O clima estava bem agradável, né? Para andar no pavilhão ali, sabe? Por causa do frio, se estivesse quente ia ser horrível andar ali. Até por estar frio, estava bom ali, estava cheio de gente, estava até difícil de andar. O pessoal achou que ia ser só tratores esse ano, mas não, o pavilhão estava... tinha muita coisa ali. E o pessoal está prometendo uma Fena Arroz no fim do ano mais voltada para o público, para trazer o parque e tudo mais. Só que essa Fena Arroz, para mim, ela atendeu o público também, né? Como eu disse, o pavilhão estava cheio de gente ali. Tem muito daquilo que a gente viu, né? A gente sabe que vai ter ali o artesanato, tudo. Tinha algumas novidades ali, tinha... lá fora tinha o drone agrícola, né? Tinha algumas coisas diferentes. Tinha venda de veículos e tal. O passeio de helicóptero, que está virando tradição, né? Estava bem legal, estava bem bonito de se ver. Não teve aqueles grandes shows, mas tinha a música ao vivo ali. Para mim, foi uma Fena Arroz completa. Gostei bastante, fiquei a tarde toda ali. E comentem aí se vocês foram, foram em algum dia da semana aí. Teve alguns dias que choveram, mas no final de semana deu para aproveitar bastante. Deixe o comentário de vocês aí. Se inscreva e compartilhe esse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho